E vamos continuar com essa grande estreia dentre os animes, né? E eu tô falando de Blue Lock, esse anime de futebol que traz um desenvolvimento ao contrário do que aconteceu em Awash, né? Em Awash a gente tinha um protagonista egoísta que queria fazer tudo sozinho, que queria fazer todos os gols do time, mas teve que parar de ser atacante e teve que aprender a jogar pro time e não pra ele. Já em Blue Lock a gente tem um protagonista que é bom pra caramba, joga pro time, mas tem que aprender a ser mais egoísta e aprender que na hora que ele tá na frente do gol, ele que tem que fazer o gol, ele tem que ser egoísta. O que é uma dinâmica bem interessante, né? Esse anime tem uma proposta bastante diferente dos outros animes de esporte que, enquanto os outros animes de esporte tendem a ser um pouco mais realistas, a trazer pro lado um pouco mais de como os esportes funcionam na vida real, coisa do tipo, né? Como o próprio Awash e como outros animes como o Haikyuu, por exemplo, ou Baby Steps, né? Esse anime traz uma proposta bem diferente, né? Ao invés de jogos realistas, não, eles são levados pra uma grande construção onde eles vão passar por vários desafios diferentes, né? Desafios como esse do primeiro episódio, que você tinha uma espécie de pega-pega com bola. No primeiro episódio que a gente tem essa grande virada, né? Essa virada que realmente eu sabia que ia surpreender todo mundo, né? E surpreendeu. E tem essa quebra da ideia do protagonista bonzinho, né? Do protagonista santinho. Então, realmente, foi um grande final de primeiro episódio. E uma coisa que tem que destacar é que a animação desse anime tá muito boa, muito acima da média em relação a animes de esportes. E também a trilha sonora tá excepcional, né? A trilha sonora tá combinando bastante, tá subindo bastante o nível da cena de ação. Enfim, esse anime promete muito ser um dos melhores do ano, né? Uma das melhores estreias do ano. E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral também, né? E um dos melhores animes do ano em geral, né? E um dos melhores animes do ano em geral, né? E um dos melhores animes do ano em geral, né? Tchau.